Em São Carlos, um jovem de 22 anos teve ferimentos após capotar o veículo que dirigia na rodovia Luiz Augusto de Oliveira. O motorista tentou uma ultrapassagem, mas percebeu que o outro veículo estava no sentido oposto. Ele freou, mas perdeu o controle. Após o capotamento, o carro foi parar em uma vala. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência.